a galera é o seguinte galera hoje eu e essa moleque ó aqui do meu lado temos vontade de comer quer dizer nós tava pensando que comer né e a Natália deu a ideia de não vou fazer uma carne sopada tipo feijoada assim eu fui mano feijoada não tá com mais feijoada para feijoada eu falei vamos fazer uma feijoada mesmo e nós vamos lá no mercado vai comprar umas carnes mas você fez o lado assim não vai ser padrão não não vai ser feijoada brasileira nem português não não vou comprar as carnes e vamos botar no meio de feijão né dali taca pau e vamos ver se não sabe uma feijoadinha para nós comer achei na fome agora 11 horas ou andamos hoje domingão carinho tá na casa da minha mãe entendeu eu vou fazer um feijoadinho para nós para cachimbo quer botar um abacaxi no carrinho o que é bom me ver essa casa é o mercado de carne aqui para o feijoada o que é que caiu contato que tem dois quarenta e nove dois e três e três e três e é a pele é pele de porco aqui não tem isso aqui rabinho essas coisas aqui é o pé de vaca aqui é bom pegar uma dessa carne também galera já pegamos a carne aí a Natália tá pegando uns pêssego esse pêssego aqui mano então a cabeça né não é que parece uma cabeça de fora o top mosa pega ele meu amor pego nada o preconceito que o bichinho que absurdo galera chegamos em casa comprando ainda passamos no outro mercado também vou pegar já logo as carnes a cor primeiro vou botar essas carnes na panela de pressão para dar uma cozinhada peguei a orelhinha orelha é cara não é nem ver o preço do quilo 6,99 o quilo orelha é não é nem ver o preço do quilo não é não 3,45 essas duas orelhas aí depois peguei isso aqui é o pezinho de porco picadinho ficou também de feijoada que é bom pôr essas coisas de feijoada pegamos isso aqui é o que trecoço a carninha é aquelas costelinhas de porco e pegamos o pé de porco também né não isso aqui é uma é costela costela de boi nós vamos botar costela de boi no meio da feijoada entendeu e é isso e compramos duas lápis de feijão né que não pode esquecer e a Natália quer que bota couve também repolho no meio do da feijoada vamos pôr também vou fazer uma doideira feijoada portuguesa leva repolho né leva cor portuguesa mas eu vou fazer feijoada portuguesa não vou fazer com feijão preto eu gosto mais que feijão preto e vou fazer botar couve também no meio compramos uma linguiça também com fumada que nem linguiça uma linguiça dessas assim entendeu fumada aqui fala chouriço de carne também vou pôr no meio mas primeira coisa eu vou cozinhar essas carnes tudo junto deixar 40 minutos na panela de pressão essa 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 e essa e os os rabinhos né e os rabinhos de porco e os rabinhos também vou pôr também para cozinhar na pressão depois que cozinhar eu vou fazer um outro refogado para refogar a carne entendeu aí galera picamos a carne toda agora vou colocar na panela de pressão parece que encheu mas tem muito parte com osso não é isso aqui isso aqui é um oção também costela de boi e pronto tem coisa também uma boa panela de feijoada almoçar jantar e a natal ainda levar para o trabalho amanhã amanhã eu não vou levar esse trabalho não no trabalho eu venho almoçar em casa eu gosto de almoçar em casa como eu trabalho mais perto de casa e eu prefiro ver se eu tava almoçando trabalho mas eu trabalho lá e chato lá fica lá um monte de gente lá às vezes tá cheia a cantina lá o refeito a cantina o refeitório eu prefiro em casa eu vou em casa rapidinho uma hora de almoço agora eu coloquei um pouquinho de óleo aqui a carne já cozinhei tá vendo todinho o cara vai também 40 minutos cozinhando aquela carne tá vendo até desmonte até soltou do osso aqui olha aqui soltou o osso de uma da costela deixa aí não tem problema e agora eu pus um pouquinho de óleo aqui no meu alho e piquei aqui a linguiça fumada né tipo como se fosse uma calabrezinha sei lá e vamos dar uma refogada natalha o arroz tá cheirando queimado vamos fritar um pouquinho esse alho aqui galera para quando o alho tivesse ainda não vou jogar a linguiça aqui dentro vamos fritar um pouquinho essa linguiça tem muito corante mas é bom ela vai dar um gostinho bom ela é gostosa da gostinha feijoada boa você fica o repolho aí quando você quer colocar o peixe já comprei o feijão cozido vou apertar um pouquinho vou botar os caldos quenol vou botar pimenta um pouquinho de pimenta e só não só não tá enfrentando muita coisa depois de tempinho não podia botar é páprica mas não vou por não agora eu vou sentir só o gosto do feijão e da carne né saltinha se tiver posso botar um pouquinho e também vai ter que jogar essa carne aqui dentro é isso que vai ser bonito Vou botar aqui o caldo de finol já logo. Vou dar uma mexida aqui. Eu já cozinhei com um pouquinho de sal. Não é muito, mas fiz um pouquinho. Vou deixar para temperar depois. Quando tiver o feijão aqui, a gente experimenta. Vamos ver como está o gosto. A varinha é meio pequena. Não dá. Eu vou deixar um bocadinho aqui. Deixar a carne empanhando um gostinho aqui. Antes da gente põe o feijão. Como o feijão já é cozido. Galera, depois de um tempinho, bora jogar o feijão aqui dentro. Agora. Vou jogar as duas latas. Galera, eu botei aqui sal também. Nossa feijoada tem mais carne do que feijão. Porque é pouco feijão. Mas está bom, né? Rica de proteína. E eu vou, essa carne desfazer, eu cozinhei muito na manhã de pressão, eu acho. Mas está bom. Está bom. Porque vai ficar um caldo bem gostoso. Vou deixar apurar. Vou deixar agora esse caldinho dar uma engrossadinha. E daqui a pouco, a gente vai jogar essa couve aqui no meio aqui. Deixa ela ferver um pouquinho. Eu fiz sal também, fiz um tempero. Depois vou experimentar e vou jogar a couve. E já está aqui agora. Bora, vou colocar o repolhozinho. Galera, vou colocar o repolho. Está cheio. Está cheio a andar. Está gostosa, galera. Experimentou. A Natália também experimentou. Sensacional. Ela não está muito assim, pretona. Sei que eu não botei tanto feijão, né? Só pus duas latas. Mas está bom. Esse aqui é a feijoada boa. Vou deixar um bocadinho de engrossar aqui o repolho. Vamos lá. Galera, agora está bonito, ó. Olha isso aqui. Agora apurou o caldinho. Já está grossinho, né, Natália? É um espetáculo. Apurou o que eu falo é deixar no fogo bem baixinho ele fervendo, para o caldo engrossar. Ficar tudo perfeito. Vamos comer um arrozinho. A Natália fez um arrozinho, bonitinho. E feijãozinho. Feijoada. Só faltou uma coisa mais na bebê, né? Não comprando nada, né? Tem. Tem o quê? Quer ir lá no Indiana buscar uma Coca-Cola? Nada, né? Então, bora comer. Tem Coca-Cola já, não, né? Não, é isso. Isso, pelo menos, é comida, né? Agora, Coca-Cola. Vamos comer, galera. Qual a nota? Um 10. Boa demais, né? Muito bom. Boa demais, galera. Aprenda a fazer feijoada, hein? Ensinei vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.